Hora do recado do telespectador 99111443, mandou sua mensagem? Não mandou ainda? Ah, mas o que eu ganho se eu mandar mensagem? É mesmo, né? Podia ganhar alguma coisa, né? Mas não ganha nada, só ganha abraço e sorriso deste apresentador que ama a sua sintonia. 99111443, boa tarde, Nico! Não é só você que fica assim, eu também fico com tanto crime. Sou de Iapu, Minas Gerais, é a Rosimeiro Maria respondendo ao que eu falei, né? Primeiro e segundo bloco recheado, né? De, de... Nossa, Deus! Mas o primeiro bloco, né? Mata aqui, mata colar, irmão matando irmão, cruz credo, gente. Obrigado, viu, Rosimeiro, pela interatividade comigo aqui, Iapu! Boa tarde, Nico! Adoro o seu programa, gosto muito dos seus comentários a respeito de tantas coisas graves que andam acontecendo com o ser humano. Esse crime do irmão que matou o outro, se fosse no meu lugar, como pai e mãe, deixava ele se virar. Pois para matar, ele é menor, não é? É a opinião dela, né, Lamonier? A gente tem que respeitar, né? Eu perguntei, não é? É... Triste, né, Renilda? Irmão matar o outro, cara? Você gosta do seu irmão, Lamonier? Você estava com ele ontem? Fez as pazes? Ah, tá! Ô, Renilda, é tristeza demais, viu? Tristeza demais! Fala, Nico! O que eu estava fazendo lá daquele jeito? O que eu estou teitado assim? Eu faço... Espreguiçando? Estou trabalhando, Lamonier, espreguiçando. Fala, Nico! Trabalhando, sim! Mas sem perder o melhor programa da hora do almoço, sou o Juliano Mohamed, do Vila Mariana, aqui em Geversi. Será que ele é irmão daquele Mohamed que treinou o galo? Não é não, deve ser não, não é nada. Mande um abraço para a galera lá de casa, que são seus fãs. Vicenzo, capite? Vicenzo, Victor Hugo e Vinícius. Parabéns a vocês pela presteza e precisão em nos manter informados dos fatos de nossa querida região. Vocês são mil! Juliano Alves, estamos juntos, Juliano! Valeu, garoto! Próxima, bons negócios aí, hein? Boa tarde, Nico! Todo mundo empurrando a Pantera hoje no Mamudão. Abraço da galera que não perde o Balanço Geral do programa. Nota mil aí, ó! Copa do Brasil 2023, Democrata Santa Cruz. Veio com um pequeno erro de impressão falando 28 do 3, mas todo mundo já sabe que é 28 do 2. Atenção você que vai no jogo da Pantera. Não é 8 nem 8 e meio, o jogo hoje é 7 e meia. 7 e meia. Chega atrasado lá não, senão você vai perder jogo. Aí, ele tá na arquibancada de cimento, aí 50 conto. Metade e 25, né? Boa tarde, Nico Mendes Felício. Boa tarde. Abraço a todos vocês, amigos. Estou ligado nesse programa sério. Uma abençoada terça-feira a vocês, amigos. Nico, essa é a minha esposa, Marta. E hoje, meu aniversário, 60 anos. Até que nos ajudou o Senhor Jesus. Ó, o Belaí, tá ele aí, a Marta. Ele tá invocado com essa barba diferentona dele, né? É, esse é. Cadê as fotos nas lanchas, o Belaí? É, e tem o pão também, né, Jairão? O pão que ele faz, pão com não sei o que lá. É, bão com goiabá da Lamonier. É, entregou um pro Jairão aqui. Ó, o Jairão falou, o pão do Belaí é muito bom. Falei, que pão? Depois ele mandou um pra mim. Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico. Olha que sofrimento, Lamonier. Olha, hã? É, que sofrimento. Que Deus continue abençoando você e toda a equipe que trazem jornalismo e entretenimento com excelência e todos os dias. Manda um abraço pra minha sogra, Rosilene. Que está fazendo uma hidroginástica pra manter a forma de leve, de leve. Mas sai correndo pra não perder nem um minutinho do BG. É, a hidroginástica é até essa hora. Daqui pra lá é o balão geral. 11h50 tem que estar com o controle na mão. Liga, tira as pilhas e deixa até o final. Um beijo pra sua sogra. Boa tarde, Nico. Manda um beijo pra minha mãe, Maria da Penha Gonzaga, que fez aniversário sábado. Ó, beijo pra ela aí, Flávia. Beijo pra ela. Tamo junto aí. Felicidades. Muitos anos de vida, né? Benção de Deus sobre a vida da sua mãe.